Oi meninas, tô aqui pra gravar o primeiro vídeo do ano de 2015 pra vocês. Não é o primeiro a ser publicado, porque eu publiquei vlog lá de Maceió, mas é o primeiro a ser gravado hoje, dia 6 de janeiro. Quero gravar pra vocês os meus sonhos e metas aí do ano de 2015, porque afinal de contas a gente compartilha tudo com as nossas amigas. E vocês, fala sério gente, vocês são mais do que amigas pra mim. Vocês não sabem o quanto eu sinto falta de vocês. Esse tempo que eu viajei pra Maceió, que foi super curtinho, acho que foram 4 ou 5 dias. Eu fiquei meio estranha, porque eu passei muito tempo sem poder editar vídeo, sem poder mexer no computador. Eu já fiquei toda estranha, sabe? Parecia que faltava alguma coisa, porque vocês já fazem parte mesmo, assim, do meu dia, da minha vida. É estranho, sabe? É como se faltasse algo, se eu não consigo estar próxima, se eu não consigo estar gravando, se eu não consigo estar publicando. E é isso, eu quero muito compartilhar tudo que eu desejo pra esse ano, porque eu sei que vocês desejam junto comigo, eu sei que vocês comemoram quando eu conquisto. Isso é muito gostoso, isso é maravilhoso. É isso, gente. Vou mostrar rapidamente a agenda do ano passado, né, que eu tinha. Acho que eu mostrei a vocês no início do outro ano, que foi essa aqui de Corujinha. E ano passado, né, gente, logo no início, né, eu coloquei aqui na agenda as minhas metas também pro ano que passou. Que foram, se eu não me engano, oito, é, aqui, ó. Coloquei, ai, ai, não sei se vai dar metas para o ano de 2014. Eu contei aqui das oito, eu consegui realizar quatro, que já tá de bom tamanho. As outras, assim, elas estão quase pra acontecer, então, beleza, tudo bem. Uma delas foi ter 20 mil inscritos no YouTube, eu consegui fechar o ano de 2014 com mais de 30 mil, então, foi muito mais do que eu esperava. Outra foi aqui, conhecer um novo estado, eu conheci, né, que foi no ano novo, eu fui pra Maceió, antes de finalizar o ano. Então, assim, foi legal, eu consegui realmente concluir a maior parte das coisas, coisas que eu nem esperava, assim, aconteceram. E eu acho interessante você ter essa questão das metas e sonhos, porque, gente, o ser humano é movido de sonhos, né? Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa sem vida, uma pessoa sem nenhuma perspectiva, sabe? Não tem condições. Na verdade, o que diferencia a gente dos outros seres vivos é justamente essa questão da gente ter metas, da gente ter, almejar alguma coisa, da gente lutar por alguma coisa. Então, sem sonhos a gente não vive, e se você nunca parou pra pensar qual é o seu sonho, ou mesmo pelo que você tá vivendo, pelo que você tá trabalhando, pelo que você tá todos os dias acordando pra pegar o ônibus, ou então pra ir pro seu trabalho, para um pouco e pensa, meu Deus, peraí, pra que tudo isso, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Então, todo mundo tem que ter realmente essa questão dos sonhos, porque é isso que nos move. Mesmo que pareçam loucos, mesmo que pareçam impossíveis, não deixem de sonhar, tá, gente? Não deixem de ter metas, por mais loucas que sejam. Enfim, essa é a minha agenda desse ano, tá? De 2015, acho que já deu pra perceber que ela foi, na verdade, feita por mim mesma, porque eu ganhei essa agenda, ela é maior, ela é bem maior do que aquela outra ali que eu tinha comprado em 2014, ó. Ela é bem maior, ela é do tamanho de um caderno. Eu ganhei essa agenda, gente, lá do colégio que eu trabalho, tá? Que eu dou aula, que ela é de sistema coque, ó. E aí a capa original dela era muito sem gracinha, fala sério, era tipo unissex, em umas coisas do sistema coque, nada contra, mas não era muito a minha cara. Aí eu peguei um tecido, cola quente na mão e colei o tecido. Não tá dando pra ver muito aqui, mas eu também fiz os números 2015 aqui. É porque tá de noite, de dia dá pra ver melhor. Coloquei esse lacinho aqui, roubado do guarda-roupa da Luna. E enfim, vamos lá. Ela por dentro tem aqui o calendário e tal. Daí tem algumas coisinhas aqui sobre luz, energia. Aqui tem dados pessoais que eu já preenchi algumas coisas, meu nome, não tá dando pra ver direito. E aqui, logo na primeira página de janeiro, eu já preenchi com minhas metas para 2015. E é o que eu vou compartilhar hoje pra vocês. Toda preta, pretinha, olha só, gente. Ai, como eu tô linda! Apesar de estar 2kg mais gorda. Acho que eu já falei isso pro mundo todo, né? Eu já publiquei no Instagram, no Facebook, enfim. Mas tô correndo atrás do prejuízo, é o que importa. Toda preta, preta, pretinha, linda, toda bronzeada. Tomara que isso dure pra sempre. Infelizmente, não. Bem, vamos lá. Ó, a primeira meta que eu coloquei aqui é ser mais planejada. Isso apareceu também na outra agenda. Na verdade, ali eu coloquei ser mais organizada. E aqui eu botei ser mais planejada. Aqui pra mim são palavras meio que sinônimas. O que eu quero dizer com isso? Gente, eu preciso me planejar com antecedência das coisas, sabe? Eu sou muito de última hora. Tudo que eu faço, eu deixo pra fazer de última hora. E daí eu fico naquela agonia, naquele nervosismo, naquela tensão, sabe? Aí acaba dando certo às vezes, mas aí eu me consumo demais. Porque eu acabo ficando louca. Eu acabo ficando sobre uma pressão enorme. E nem precisava. Porque, na verdade, às vezes eu tinha todo um tempo, só que eu não soube administrá-lo. E é isso que eu pretendo. Eu pretendo ser mais planejada, sabe? Saber determinar o tempo certo pra cada coisa, né? O tempo certo pra gravar vídeo. O tempo certo pra ficar com a minha filha, com a minha família. O tempo certo pra planejar minhas aulas. Enfim, sabe? Eu sei que dá. Eu sei que funciona. Mas eu preciso me organizar com algumas coisas. A segunda meta é atualizar o blog, pelo menos, de segunda a sexta. O que aconteceu? Eu percebi, assim, fui dar uma analisada nas coisas. E eu percebi que, principalmente, da metade do ano de 2014 pro fim, eu fui deixando um pouco de lado o blog e me dedicando mais ao canal. Na verdade, porque era um objetivo meu fazer com que o canal crescesse e tal. Adquirir mais números de inscritos. E aí eu fui abandonando, deixando de lado o blog. Só que isso não pode acontecer. Porque o blog e o canal são coisas que devem caminhar juntas, paralelas, sabe? Se um cresce, o outro também tem que crescer. E eu comecei com o blog. Na verdade, foi o pontapé de tudo. Eu nem planejava gravar vídeos. Então eu quero voltar a ter conteúdo diversificado no blog. Até porque no blog você consegue ter um contato mais direto também. Porque tem como eu escrever muito texto. Às vezes eu converso muito com vocês. Tem como eu publicar fotos. Fotos detalhadas de look, de coisas, de maquiagem. Enfim, então eu quero voltar com isso. Já estou começando a me organizar essa semana para na próxima ter bastante conteúdo. Porque não é fácil, gente. Você tem que se virar nos 30 e rebolar. Porque copiar e colar coisa que já tem por aí é muito fácil. Mas você construir conteúdo novo é que é o lance, sabe? Você tirar fotos, editar as fotos, fazer um review de um produto de forma diferenciada, de forma verdadeira. Em que você realmente testou. Então é complicado. Mas eu pretendo seguir com isso aí. Terceira meta que eu coloquei aqui foi fazer uma viagem para fora do país. Bem, se ano passado eu queria fazer para outro estado, agora eu fui mais longe. Eu quero ir para fora do país. A gente tem que sonhar, né, gente? Sonhar no custa. E um dos lugares que eu quero muito conhecer, que talvez seja o primeiro, assim, é Buenos Aires, né? Que é mais pertinho aqui, faz fronteira. Então tá beleza. Vamos ver, né? Se Deus quiser. E se tudo der certo, esse sonho vai se realizar. A quarta meta, sonho, objetivo, enfim, é deixar de levar tudo tão a sério. Viver de forma mais tranquila. Por quê? Porque assim, gente, eu quando tenho uma coisa, assim, tipo, ah, eu tenho que fazer uma coisa e é para sexta-feira e tal. Eu fico louca. Eu realmente entro em parafuso. E se for parar para ver, nem é tudo isso, sabe? É, tipo, e daí se não acontecer? Não acontece nada. É engraçado. Às vezes eu me divirto comigo mesma, porque eu faço uma tempestade, é isso. Eu faço uma tempestade e é uma coisa que era para ser mais simples, sabe? Que era para mim ser mais light. Mas eu levo tudo muito a sério. Se alguém me der, assim, uma incumbência, alguma coisa para fazer, meu Deus, eu fico tensa, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu fico pensando naquilo. Então eu não quero mais ser assim. Eu quero ser mais light, eu quero ser mais relaxada, tranquila, zen, sabe? Eu quero tentar ser assim, eu quero, 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 quero. Eu sou tão agoniada que vocês não têm noção. Eu não consigo dormir de tarde, nunca consegui na minha vida. Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu tenho que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. E isso é uma coisa ruim. Eu tenho que dar uma parada. Stop, stop. Vamos lá. Quinta meta é ter 100 mil inscritos no YouTube. Eu sei, gente. Eu sei que é muita pretensão para a garota aqui, né? A menina que acabou de completar 30 mil inscritos quer ter 100 mil. Mas se a gente não pensar, não sonhar, as coisas não acontecem. A primeira etapa de uma coisa que você quer muito conquistar, ou que você muito quer acontecer, é você sonhar. Aquilo tem que passar pela sua cabeça. Aquilo tem que, pelo menos, virar realidade no seu subconsciente. Então eu já projetei isso para mim. É isso que eu quero. E eu vou fazer acontecer. Eu vou trabalhar para isso, né? Eu sei que isso não vai cair do céu. Isso não vai descer de paraquedas. Puf, caiu e pronto. Não, eu sei. Eu sei que isso é uma luta, vai ser uma luta diária, mas eu vou fazer isso acontecer. Depende de mim. Eu sei que depende de mim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que melhorar a qualidade dos meus vídeos. Eu tenho que ser mais planejada, eu tenho que ter horário para as coisas, eu tenho que saber conciliar a minha vida de dona de casa, a minha vida de esposa, a minha vida de geógrafa. Enfim, isso depende de mim, sabe? Então, e se depende de mim, eu vou ter que fazer acontecer. É isso. Tá aqui como meta. Vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar. Sexta meta, sexta e última meta. Ó, eu coloquei seis metas porque o que eu pensei? Se você ficar, tipo, se você atirar para tudo quanto é lado, você meio que se perde. Como eu coloquei ali na outra agenda. Oito metas e só realizei quatro. Vamos lá. Sexta meta é melhorar a qualidade dos meus vídeos. Isso é uma meta que eu tenho meio que ficado alucinada ultimamente. Gente, eu quero muito, 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 assim, melhorar a relação à câmera, para vlogs. Eu quero muito melhorar em relação a editor de vídeos. Eu quero ter um computador bacana, sabe? Com um processador melhor, com uma memória melhor. Enfim, eu quero muito, muito, muito. Tudo que, assim, eu puder fazer esse ano aí de 2015 para melhorar, para a questão ficar... Para minhas coisas ficarem mais profissionais possíveis, eu vou fazer, sabe? O que estiver no meu alcance, eu vou fazer. Nem que eu tenho que perder várias noites fuçando, aprendendo. Nem que eu tenha que trabalhar muito para juntar grana, para investir nisso aí. Mas eu vou fazer. Enfim, gente, é isso. Eu apresentei para vocês aí as minhas seis metas. E eu espero muito, muito contar com vocês para poder realizar tudo isso. E eu espero que vocês estejam aqui juntas comigo para ver algumas dessas metas se realizarem. Para a gente comemorar juntas, para a gente fazer aquela festa, sabe? Eu também torço muito por vocês. Eu tenho um carinho enorme por muitas seguidoras que eu vejo que me acompanham dioramente. Que deixam recados no Instagram, no YouTube. Gente, vocês não têm noção do carinho que eu já tenho por vocês. Eu tenho vontade de apertar vocês, de apertar, de apertar, de apertar. Uma meta que eu não coloquei ali na agenda, mas é uma coisa que eu já tenho comigo. É de poder chegar até vocês de alguma forma, sabe? De poder realizar encontrinhos esse ano. Mas é complicado. Muitas meninas me perguntam. Ah, por que você não vem aqui? Por que você não marca um encontro em Salvador? Em Feira e tal. Mas assim, gente, é muito complicado você fazer uma coisa como essa sozinha. Numa cidade que você não mora. Numa cidade, muitas vezes, que você não tem muito conhecimento com muitas pessoas. Então, eu preciso, assim, na verdade, de um apoio, de alguma empresa ou parceria por trás. Mas isso vai acontecer. Eu vou focar que isso vai acontecer, tá? Porque se a gente não focar, não acontece. Enfim, é isso. Primeiro vídeo de 2015. Eu quero desejar pra vocês muita, muita luz. Um ano maravilhoso. De muita saúde. De paz. De sucesso em tudo quanto é coisa na área da vida de vocês. E que vocês estejam sempre aqui no meu, no nosso canal. No nosso território rosa. Ok? Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí